As sete melhores. Jovem Pan. Ok. Número 7. 12 Jack Wilby. Número 6. Camila Cabelo. Número 5. Tua Lipa. Número 4. Imagine Dragons. Número 3. Gones. Número 2. Justin Timberlake. Número 3. Gones. Número 1. Número 1. Número 3. Gones. Número 2. Gones. Número 3. Gones. Anitta. Médicina. As sete melhores. Jovem Pan. E aí